Não basta só ter uma boa biblioteca de instrumento virtual pra criar um som orquestral próximo do real. Olá, eu sou o Filipe Leitão, compositor, produtor musical e professor aqui na Virginia Commonwealth University. Eu gravei uma sequência de acordes com cordas. Já tá soando muito bem porque eu tô usando uma biblioteca de instrumento virtual de qualidade, mas a gente ainda pode fazer isso aqui soar muito melhor. Nessa estrutura, na forma como tá escrito as notas, tá soando, parece um tecladista, um pianista, né, tocando cordas. É importante também a gente entender como escrever as notas pra soar como cordas, não só usando um instrumento virtual de qualidade. Nesse caso aqui, a gente pode ver que tem tríades, né, de Lá menor, Fá, depois Dó maior e Sol. O interessante é a gente trabalhar em versões. Então, por exemplo, esse Fá aqui eu posso jogar pra cima. Então a gente já tem aqui uma transição mais suave, né, entre as notas, não tem esse pulo tão evidente, né. Aqui o Dó eu vou jogar pra cima e o Mi também pra cima. Agora já vai soar mais suave as transições. E aí a gente pode imaginar aqui, olha só, violino 1 tocando essa nota de cima, violino 2 tocando a nota do meio, viola e o violão Céu tocando o baixo. Agora eu vou juntar essas notas em comum, né, pra... Da continuidade. Mas o que é muito comum pra cordas mesmo é escrever de maneira mais aberta esses acordes. Então eu posso pegar essa nota aqui do meio e colocar a oitava acima. Então o acorde agora já tá bem mais aberto. A gente tem o Lá, então o intervalo maior aqui pro Mi, e tem o intervalo maior aqui pro Dó. Agora sim tá sonando mais como cordas. Então não é só usar um instrumento virtual de qualidade, um instrumento virtual caro. Você pode conseguir ser registrado até com um instrumento virtual grátis. Mas se você não souber como distribuir as vozes, aí não vai soar como um instrumento de verdade tocando. Esse aqui é mais ou menos um padrão de escrita pra cordas. E é claro, depois disso aqui, ainda posso melhorar aqui com dinâmica. Então vou usar aqui o modulation pra criar crescendos, decrescendos. Pode ser mais sutil, crescendo, crescendo. E a próxima etapa seria dividir essas vozes pra instrumentos individuais. Violino 1, violino 2, viola e violoncelo. Vai soar muito melhor. Olha só. Pros instrumentos, então eu tenho aqui violino 1, 2, viola e violoncelo. Então no violino 1 eu vou ter só a nota mais aguda. claro, claro. No violino 2, essa nota aqui do meio, acima do dó central. No violino, na viola, eu vou ter essa voz aqui, lá e sol. E no violoncelo, eu vou ter também aqui o baixo. Olha o som agora. Então como você pode ver, não é só ter um bom instrumento virtual, mas também saber como escrever esses instrumentos pra soar próximo de uma execução com músicos de verdade. Eu ensino isso com muito mais detalhes e profundidade no Trilho Sonoro Academy. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Você vai ter acesso a tudo o que você precisa pra aprender a produzir trilhos sonoros profissionais. Se você gostou, curta e compartilhe. E eu te espero no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus.